Como uma festinha assim, mano. Que tal, Dennis? Fodeu. Eu não sei nem o que dizer, cara. Eu também não. Ó, aguenta aí, tá começando. Aí, Zola, reclamar sempre tá aí, ó, o seu spawn. O direito. É, eu tô com o direito. Mas eu só achei que é tão antiga, que é mais novinha, né, mano? Onze anos, mano. Onze anos. Onze anos. Não é novinha, ontem. Onze anos. Caralho, Dennis. Quer enxerrar mais? Eu me joguei na tua frente de um jeito, Zola. No, não. Na minha tela, não. Na minha tela, você simplesmente me atravessou mesmo. Mas eu não te quinoquei, né, infelizmente. Pelo menos, eu f***. Bom, você vai pular aí, eu vou ter que ir reto. Você vai me empate. Você vai me empate. Você vai me empate. Eu não acredito, velho. Mano, mentira. Jogamos muito, Zola. Jogamos muito. Jogamos muito, jogamos muito. Jogamos muito. do rei da montanha, mano, não abasta! Mano, é um negócio, só empata do rei da montanha, ou dois sem lag ou dois com muito lag Mentira, mano, eu não acredito Caralho O Zola comemorei, eu comemorei o meu tempo Não, eu falei, ah, ganhei, né Aí de repente o dele comemorou também Eu falei, não acredito